Olá amigos do canal Xadrez Online, é um prazer estar com você. Eu sou o grande mestre Mequinho, fui o terceiro melhor jogador do mundo, sou o melhor jogador do Brasil em xadrez rápido, de acordo com o rating da Federação Internacional de Xadrez Feed. E hoje aqui eu vou dar uma aula sobre um determinado tipo de finais. E essa aula, mesmo os jogadores fortes não conhecem geralmente todas as particularidades desse tipo de final. Então é muito importante. Antes disso eu vou anunciar que eu tenho três livros. O primeiro livro é Mequinho, o xadrez de um grande mestre. Tem partidas analisadas, partidas que eu ganhei até de campeões do mundo, e análises de computadores. É um livro excelente para jogadores principiantes, médios e também para mestres. Esse livro já vendeu 10 mil exemplares a primeira edição e já está vendendo a segunda, que é de 5 mil exemplares. O segundo livro de xadrez é Partidas e Finais de Xadrez do Grande Mestre Mequinho. Este livro foi lançado em outubro do ano passado e está tendo grande aceitação. Além das partidas analisadas por computadores fortíssimos, por grandes mestres, há os finais que são importantíssimos, entendeu? Tem pessoas que muitas vezes vão na partida bem até determinado momento e não sabem, no final, bloquear com a torre, bloquear com o bispo e cavalo e outras noções. Então esse livro é muito importante, tem poucos livros no Brasil sobre finais e ele está tendo uma aceitação muito boa. Qualquer um dos dois livros de xadrez é bom para principiantes, jogadores médios e mestres. Inclusive, eu já tenho casos de jogadores que leram os livros, estão lendo e o rating deles já subiu, entendeu? Eu, por exemplo, tenho conhecido um amigo que ele, só lendo os livros, ele já me disse ó, meu rating subiu tanto e tal, e eu fiquei muito feliz com isso, né? E o terceiro livro é o livro de religião. Como Jesus Cristo salvou a minha vida, este livro já é best-seller. No Brasil, quando vende 15 mil exemplares, é best-seller. Ele já vendeu mais de 15.650 exemplares, está na sexta edição. Se você tem qualquer pessoa, seja amigo, seja parente, que tem doença, compre imediatamente esse livro e dê para ele ler, porque eu estava muito mal, havia pessoas que me davam 15 dias de vida, eu não podia mais mastigar, não tinha força nem para escovar os dentes, o meu corpo não aquecia no Rio de Janeiro, que é quente, eu passava o dia inteiro enrolado em quatro cobertores, e havia pessoas que me davam 15 dias de vida. Jesus Cristo fez um milagre através de três pessoas católicas, da revovação carismática católica em 1979, e eu melhorei em 99%. Hoje eu posso viajar, jogar xadrez, correr, lutar karatê, fazer qualquer coisa, não é? E por causa da cura que Jesus me deu. Então vamos agora ao final. O final que eu vou explicar é um lado que tem a dama, e o outro lado tem um peão na sétima casa, quer dizer, está quase coroando. Então vamos explicar as particularidades, tá? Porque é muito importante você saber, tem muita gente que não entende desse tipo de final. Então vamos dizer, se o peão das pretas estiver na coluna B, ou na coluna D, ou na coluna E, ou na coluna G, a preta sempre perde, mesmo se o rei das brancas estiver longe. Como é que as brancas ganham? Vão ganhando tempos para o rei branco se aproximar. Cheque, impede a coroação do peão, outro cheque, agora o peão não pode coroar, o rei branco vai se aproximando. A dama impede a coroação, cheque, o peão não pode coroar, o rei vai se aproximando. Cheque, impede a coroação, cheque, o rei vai se aproximando. Cheque, o rei branco está cada vez mais próximo. Aqui se for um jogador, é a outra maneira de ganhar, aqui se for um jogador forte, já pode jogar aqui, a preta coroa dama, a branca dá cheque, e mate, acabou. Mas se quiser, também tem outra maneira de ganhar. Se a branca quiser, pode acabar comendo o peão das pretas. Então, certo, deve ficar claro que se o peão das pretas estiver na coluna B, ou na coluna D, ou na coluna E, ou na coluna G, as pretas sempre perdem, mesmo se o rei branco estiver longe. Agora vamos a outro caso. Se o peão das pretas estiver na coluna A, ou na coluna C, ou na coluna H, ou na coluna F, nesses casos, a branca ganha só se o rei branco estiver perto. Se o rei branco estiver longe, se o rei branco estiver mais perto, aí a branca ganha. Vou explicar um caso. Por exemplo, você vai me perguntar qual é a diferença. Já, já eu vou dizer. Cheque. Vamos supor que o rei esteja nessa casa aqui, mas ainda é longe. Nessa casa não consegue ganhar. Se estivesse um pouquinho mais perto, já ganharia. Cheque. E agora a branca não pode comer o peão, porque empata a partida, está afogado, entendeu? Então não consegue ganhar partida, porque o rei branco não consegue se aproximar. A preta está sempre ameaçando fazer dama. Não consegue se aproximar. Certo? Então vamos ver agora. Vamos supor que é essa posição aqui. Essa posição aqui. O rei já está aqui. Está um pouco mais perto, não está mais lá no final. Mas aqui ainda empata. Se estivesse aqui, já ganharia. Cheque. Aqui a branca conseguiu ganhar um tempo para o rei se aproximar. Mas não é o suficiente para ganhar. Entende? Aí vai chegar a que posição? Aqui. Cheque. E aqui a preta sempre entrega o peão. Se a branca comer o peão, afoga o rei e empate. Certo? Então a branca não consegue ganhar. Então aqui, ó. Como é que é? Aqui, 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 aqui. Agora vamos imaginar que jogue este lance. É um lance muito perigoso. Então aqui a preta tem que descobrir a maneira certa. Teria que jogar este lance. É o único que empata. Entendeu? Aí se a branca tomar, empata a partida. Você vai perguntar por que esse lance é o único que empata. Porque se jogar aqui, a branca aproxima, faz dama, mas agora a preta leva mate. Porque a dama não tem jogo. A dama preta não tem nenhum cheque. Se jogar aqui, leva mate. E se a dama sair, leva mate aqui. Então nesta posição, eu descobri se a branca jogar aqui, que é um lance, vamos dizer assim, esperto. Aí o único lance para empatar é esse. Por quê? Porque aí se jogar aqui, a dama faz dama, agora a dama preta tem cheque. Joga aqui, o rei sai. Aqui se quiser, até joga cheque aqui, empata na hora. Que a dama tem que tomar, foga o rei do outro. E se quiser, volta da cheque aqui. Entendeu? Então, nessa posição, ainda é empate. Se a branca quiser fazer coisas assim, não consegue, porque eles não conseguem ganhar mais um tempo. Sempre que chegar a essa posição aqui, a preta joga aqui e a branca não tem como aproximar o rei. Então, entenderam por que que empata o peão F? Agora, se o rei já tivesse aqui, uma casa mais perto, aí a branca ganharia. Vamos imaginar outra situação. Se está assim, o peão H, aqui empate. Se o rei branco estivesse bem mais perto, ganharia. Como é que acontece? Chega aqui, aqui e o rei está afogado. Então, o rei branco não tem como se aproximar. Compreenderam? Então, se jogar aqui, afoga o rei de novo. Então, a dama tem que sair daqui e a preta ameaça novamente fazer dama. Como eu disse a vocês, se o rei branco estivesse mais próximo, aí a história seria diferente. Se o rei branco já estivesse nessa posição, aí é diferente. A branca daria cheque, aqui, aqui, faz dama e a preta perde porque leva mate. Porque o rei já estava mais próximo, entendeu? Então, se o rei branco estiver aqui ou aqui, ainda empata, entendeu? Empata com o peão F, entendeu? Agora, se estiver mais próximo, por exemplo, se tiver o peão H assim, se for a vez da branca jogar e a branca ganha, porque o rei já está mais próximo. Entenderam bem? Então, vou explicar outra vez. Se o peão for B, ou se for D, ou se for E, ou se for G, a preta sempre perde. Mesmo que o rei branco esteja lá longe, a preta sempre perde. E se o peão for A, ou C, ou F, ou H, se o rei branco já estiver muito perto, a branca ganha. Se o rei branco estiver longe, dá empate, tá bom? Essa era a aula que eu queria dar para vocês. Muito obrigado a todos vocês. Os meus três livros são de preço acessível. Vocês podem adquirir os livros no WhatsApp 12997432726, com Luiz Tiago. Vou repetir. Luiz Tiago, WhatsApp 12997432726. Os livros são de preços acessíveis. Ficarei muito feliz se vocês comprarem os meus livros e divulgarem. Muito obrigado.